Quem pode, pode, quem não pode se sacote Na beira da piscina a mulherada desce e sobe Galera, aumenta o som por ter se arrocha e sertanejo Meu corpo tá fervendo, tô cheio de desejo Quem pode, pode, quem não pode se sacote Na beira da piscina a mulherada desce e sobe Galera, aumenta o som por ter se arrocha e sertanejo Meu corpo tá fervendo, tô cheio de desejo Louco pra beijar, louco pra rochar O dia toda, a noite inteira sem parar Louco pra beijar, louco pra beijar Oi, oi, alô, oi, boa tarde, não, boa noite, é isso aí, olha, que legal, né, baixa o trem aí, o trem tá tocando, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, estamos conversando mais um programa, o novo Alente Show aqui pela tvcinec.com.br, boa noite pra nossa amiga Andréia, boa noite pra nossa amiga Janaína, e boa noite pra todos vocês que tá aí, que vai daqui a pouquinho cantar, né, hoje tem grande fera aqui, Deu uma misturada aí, greve, né, ao vivo e à cura, 18 horas e alguns minutos aqui na tvcinec, quinta-feira, hoje, 24, olha, que legal, 24, né, 24 de maio de 2018, você sabia que até semana passada eu falava 2017, Andréia, o que que acontece quando a pessoa faz assim, bebe água, né, tá bom, vamos começar o nosso programa, ele veio direto de Goiânia, né, Estava passeando, esse cabra, não sei se ele ia daqui ou é de Goiânia, porque ele fica 15 dias aqui em São Paulo e 15 dias em Goiânia, é, antes de nós começar aqui com o nosso amigo Andréia Valente, vem pra cá, vem pra cá, Andréia Valente, boa tarde, como é que tá o senhor, pra cá, ah, depois naquela musinha, depois na, pode ter aquela musinha lá, aquela, é, como é que tá as coisas, tudo bem com o senhor? Olá, eu tô bom demais da conta, e o senhor tá bom também? Eu tô bem, pois é, eu tava lá em Goiás, Goiânia, rapaz, eu não sei, em Goiás você falou, não sei se eu fico aqui ou se eu fico lá, né, porque eu amo Goiás, amo São Paulo, e aonde Deus abre as portas pra gente, a gente tem que ir, né, tem que ir, é verdade, é, tem que ir, é, toda quinta-feira estamos aqui na tvcinec com o programa Um Bom Valente Show, mais uma vez eu estou falando, dentro do dia 11 de janeiro, né, estremo aqui com o programa Um Bom Valente Show, Um Bom Valente Show, é, fazer uma abertura com o nosso amigo Léo Poeta, né, um grande cantor aí, um grande compositor, um grande pernambucano, o que é que tem de mais grande? Dá, deixa quieto, hoje não podem comparecer, porque tá meio complicado aí a situação de fora. Um abraço, Léo Poeta, a esposa dele também, a filha dele. Isso, isso, isso. Família top. Família top, estão, com certeza, estão acompanhando aí, a nossa amiga Galega não tá muito bem, mas tá, é, com o seu programa aí, explosão de sucesso, né, tá às 18h às 19h, então hoje ela faz, né, não veio pra cá, não conseguiu chegar. Então vamos abrir o programa aí com o nosso amigo André Valente. Vamos embora? Bora cantar. Deixa cair, Janaína, daqui a pouquinho eu volto pra cantar contigo, tá bom? Desconto. André Valente no programa Um Bom Valente Show. Entrou, entrou na minha vida e não quer sair mais, essa solidão tá me tirando a paz, tô aqui, dando-nos uma só foto, no peito a saudade e na mão o copo. Minha vontade é te chamar no ar, mas sempre que penso me falta coragem, tá faltando pouco pra eu me render, e assumir pro bar inteiro essa saudade de você. Cantou, me empresta o microfone aí, eu vou cantar minha história aqui, pra ver se ela volta pra mim, pra ver se ela volta pra mim. Cantou, me empresta o microfone aí, eu vou cantar minha história aqui, pra ver se ela volta pra mim, ela mora em cima, eu sei que vai me ouvir. Cantou, me empresta o microfone aí. Entrou, entrou na minha vida e não quer sair mais, essa solidão tá me tirando a paz, tô aqui, dando-nos uma só foto, no peito a saudade e na mão o copo. Entrou, minha vontade é te chamar no ar, mas sempre que penso me falta coragem, tá faltando pouco pra eu me render, e assumir pro bar inteiro essa saudade de você. Cantou, me empresta o microfone aí, eu vou cantar minha história aqui, pra ver se ela volta pra mim, pra ver se ela volta pra mim. Cantou, me empresta o microfone aí, eu vou cantar minha história aqui, pra ver se ela volta pra mim, ela mora em cima, eu sei que vai me ouvir. Cantou, me empresta o microfone aí. Cantou, me empresta o microfone aí. Cantou, me empresta o microfone aí. Cantou, me empresta o microfone aí, eu vou cantar minha história aqui, pra ver se ela volta pra mim. Eu acho que é melhor deixar quieto, né? Mas será que eu consigo? Vai dar certo, mas é só ensaiar pelo... Eu consigo? Ei, lasqueira do microfone aí. Eu vou ensaiar daqui. Eu sou valente e valentinho, ó. Valente, né? Valente e valentinho. Ah, juntando os dois, morre de medo. É verdade. Vamos formar uma dupla? Vamos. Vou falar com aquele parceiro lá. Bom, não, vamos fazer chequeta. Vamos formar uma dupla, aí faz um trio, né? Aí um trio. Quando você tiver show, vai lá cantar com o cara, quando for o show do Valente e Sousa, vai André Valente e do Valente e Sousa, ó. Aí, tá vendo? Ninguém chega. Eu queria formar uma dupla de forró, certamente, com o Zé Bento, mas aí ele ia acabar a carreira do rapaz. Ele não quis, entendeu? Eu falei pra ele que ia ensaiar só uns dois meses pra nós gravar e ele desistiu. André Valente? Uma banda de forró? É uma banda de forró. Qualquer coisa. O rapaz foi... O rapaz chegou na cidade, né? Aí ele queria ir no forró. Só que eu não conheci ninguém pra acompanhar ele. Aí ele passou assim, saiu do trabalho e forró do Gerso. Forró do Gerso. Aí ele foi embora e falou assim, ó, eu vou voltar aqui no forró do Gerso. Aí ele voltou às sete e meia da noite e tava sentado, né? E não abria, deu dez horas da noite e não abria. Já quei, já sei do que vai dar, vai. Aí ele pegou e falou assim, passou uma mulher, uma vozinha. Ô senhora, o forró do Gerso não abre, não? Ô meu filho, é forró e gesso. É forró e gesso. O cara é doido. Forró e gesso. Era forró e gesso. Era forró e gesso. Era forró e gesso. Ele pensou que era forró do Gerso. Esses cabas, será que é paraibando? Acho que não, né? Tá bom, tem mais uma boa banda valente agora ou depois? Agora? É? Então vamos cagar mais? Vamos cagar mais? Vamos embora. Rapaz, eu gostei dela cantando, viu? Eu mesmo gostei dela cantando. Isso é bom ou ruim? Deixa cair, Janaína. Mas Janaína... Já, já sua ficha vai cair. Vai ver que você não vive sem mim. Que não tem mais o que fazer. Não vai conseguir me esquecer. Seu status é braço do Google. Não mente que eu já sei de tudo. Que é só pra disfarçar. Também tá sofrendo, mas não quer falar. Seu travesseiro não vai aguentar o peso da sua consciência. E o corpo vai reclamar a minha ausência. Vai me ligar pra eu e cura a sua carência. Vai ficar no Face a noite inteira pra tentar se distrair. Mas quando acabar a bateria você vai sentir que eu não tô aí. Que eu não tô aí. Evita tudo isso que eu falei. Volta logo pra mim. Seu status é braço do Google. Não mente que eu já sei de tudo. Que é só pra disfarçar. Também tá sofrendo, mas não quer falar. Seu travesseiro não vai aguentar o peso da sua consciência. Seu corpo vai reclamar a minha ausência. Vai me ligar pra eu e cura a sua carência. Vai ficar no Face a noite inteira pra tentar se distrair. Mas quando acabar a bateria você vai sentir que eu não tô aí. Que eu não tô aí. Evita tudo isso que eu falei. Seu travesseiro não vai aguentar. Vai reclamar a minha ausência. Vai me ligar pra eu e cura a sua carência. Vai ficar no Face a noite inteira pra tentar se distrair. Mas quando acabar a bateria você vai sentir que eu não tô aí. Que eu não tô aí. Evita tudo isso que eu falei. Volta logo pra mim. Volta logo pra mim. Oh, mulher covada. Volta logo. Voltou ou não voltou? Rapaz, eu tô cantando até hoje e ela não volta não. Não volta? Não volta. Mas é bom que ela não volta, senão eu vou ter que mudar a música. Né? É verdade. Então é bom deixar assim mesmo, né? Deixa o bicho quieto, né? André Valente, boa noite aí pra galera aí, recado, cheiro pra todo mundo aí. Você vai voltar depois pra cantar mais uma, né? Boa noite pra todo mundo que tá assistindo, que vai assistir depois também no YouTube, né? Isso, com certeza. Lá no YouTube, lá pode por lá, ó. Programa Humor Valente Show, né? Tá toda bagaceira. Ave Maria, pera aí. Muito obrigado pela oportunidade. As portas que você tem abrido pra gente, tá? Pra outros cantores também aí. Assim como eu. Deus abençoe a sua vida aí. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, ministrado. Depois você passa o telefone. Depois você passa o telefone, né? Com cheiro pra todo mundo que tá assistindo a gente. Depois você passa o contato aí pra show. Beleza. Tá bom? Tamo junto. Agora eu vou dançar. Eita, rapaz. Agora chegou a hora boa, viu? Ai, minha gente. Tira o sofá da sala, tira o tapete, tira tudo, viu? Se puder quebrar até a parede. Olha o poeta, como é que é o negócio. Meu coração é valente, de tanto a massa entregou. Seu beijo é doce e ardente, e deixa a marca do amor. Meu coração é valente, de tanto a massa entregou. Seu beijo é doce e ardente, e deixa a marca do amor. Meu coração se fechou pra coisas do coração. Chega, chega. É valente, eu fechei, foi o coração, tá vendo? Ai, rapaz, eu tenho que sair há mais dois meses ainda, viu? É, ao vivo e à cor, não dá pra errar, né? Não tem upi. Tá bom? Um abraço aí pra minha esposa aí, um cheiro no coração. Uma cita, né? Os nossos meninos aí, Ricardo e o Afonso, que estão curtindo aí o papai aí no programa. Um bom valente show, fechado não sai, né? Olha quanto chique hoje, ó. Tá vendo? Eita, lasqueira do caminho da feira. Daqui a pouquinho tem a nossa amiga Lúcia Silva Divulgações, né? Falando um pouquinho. E a nossa amiga Luzia de Mello, grande Luzia de Mello. Ela que tem seu programa aí. Daqui a pouquinho ela fala, né? Domingão, domingão, né? Todo domingão está lá na Santa Cecília quebrando tudo. Tá bom? Vamos bater um papo com ele, né? E curtir os grandes sucessos. Ele que já cantou aí, já participou aí de vários programas de televisão. Mas nada melhor do que ele pra falar, né? O nosso amigo Nando Campos. Acertei? É isso mesmo? Vem pra cá, Nando Campos. Isso, Valente. Ô, rapaz. Prazer, querido. Muito boa noite pra você. Pra todos os tele... É, é isso mesmo. Espectadores aí. É isso mesmo. Estamos aqui hoje pra cantar uma rocha sertaneja pra vocês. Bem legal. Uma rocha sertaneja? Isso aí. Ô, Nando Campos, não é isso? Nando Campos. Nando Campos. Muito atento. Já, já. Muito obrigado aí pela participação sua aqui no programa Humor Valente Show, né? Daqui a pouco a nossa amiga Luzia Silva de Divulgações. Ela que fez o convite aí, falou comigo e você tá aqui. Então só tem mais a que agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. A gente que canta, toda a porta que se abre pra gente é bem-vinda. Não é todo mundo que abre a porta, não. Então eu sou muito grato pela oportunidade tanto pra você como pra Lúcia, viu, Lúcia? Ela tá ali, ela tá fazendo aquele negócio lá. Como é que chama? É live? É live? Eu não entendo isso aí, não. Eu chamava Larfa, né? Hã? É live? É live? Gente, cada pessoa fala de um jeito, fala direito como é que é o negócio. Ô, Luzia, Luzia de Mello, como é que chama? É live. É com V, final V, live. Live, tá vendo aí? Achei que o negócio, né? Tá chique. O mundo inteiro tá assistindo ali, né? Tá assistindo, o mundo inteiro. Rapaz. É, Nando dos Campos, vamos cantar? Vamos lá. Depois você fala aí do seu trabalho, muito trabalho, muito bonito. Vamos cantar, daqui a pouquinho eu volto. Eu costumo falar que daqui a pouco eu volto pra cantar, mas... Vamos cantar comigo, então? Não, depois. A culpa é sua, é o nome da canção. É? Vamos lá. Então tá bom. Deixa cair, Janaína, Nando Campos, no programa O Morro Valente Show. Ela colocou o SOS Coração. É, vamos fazer o SOS Coração, então. Isso mesmo. Há tempo que você não me procura mais Detalhes de nós dois você deixou pra trás Onde foi que eu errei, amor? Pra me deixar assim A solidão me dói Você marcou pra mim A falta que me faz Queria que você soubesse Desenhei um coração E dentro fiz um SOS Abrevei 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 Nosso nome Colei pra mandar E postei Outra vez Pra você se lembrar Torpedos eu mandei Mas não me retornou Deixou Deixou de me enviar Mensagens de amor Afilada Mas talvez Você não percebeu Hoje é quem não me quer Mas amanhã sou eu A falta que me faz A falta que me faz A falta que me faz Queria que você soubesse Desenhei Desenhei um coração E postei Outra vez Pra você se lembrar A falta que me faz Eita Ela é muito antiga Mas ela pronunciou A cabeça alguma coisa É Isso Aí o nosso amigo Fernando Santeiro Fez essa versão Ah Fernando Fernando Santeiro Essa versão linda E a gente colocou Uma sanfona Uma rocha E gravamos Rapaz O Fernando Santeiro É um gênio É um irmão Eu tava conversando Com ele ontem Primeiro com Edson Edson Cabelo Edson É o empresário Edson Ele me mandou Um repertório assim Acho que tem Sei lá Não tem um cantor sertanejo Que não tem Música do Fernando Zezé Leonardo Gustavo Lima E por aí vai Sertanejo não Todos os sertanejos A rocha A brega Sei lá É um caminho É muito sucesso Ele vai vir aqui Não vai combinar Ele vai vir aqui Vai vir aqui Vai vir aqui Eu vou voltar Com ele Se você permitir Eu vou voltar Combinado Combinado Só tava pra acertar o dia Você vai vir com ele Com certeza Você sabe que o André Eu apresentei ele pro André O André já quer gravar A música dele O Fernando É o André Santos Já quer gravar a música André Valente É Ele se encontra lá No Lucas Naquele programa anterior Lucas Já pegou o contato Já falou Nada Eu quero gravar a música dele Rapaz Eu vou ver se eu consigo gravar Uma também Será que eu consigo? André Consegue né Esse consegue Foi tão frio Não convenceu né Convenceu Não Consegue 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 Ai tenta Nando Nando Campos E a carreira aí Como é que tá as coisas? Então Eu tô com esse trabalho novo De Arrocha Arrocha sertanejo E a gente tá Gravando agora Tamo terminando Tamo na quinta canção gravada É o CD que vai ter Tanto Arrocha sertanejo E o sertanejo também Tô gravando três canções Com música sertaneja E está quase confirmado Um cantor aí de nível nacional Pra participar do CD com a gente Só tá faltando a gravadora liberar Então não pode falar ainda Ainda não vou falar o nome Mas é um cantor de uma expressão No sertanejo assim Que Sem palavras É um cantor muito legal É Um cheiro aí Pra toda a galera aí da ONU FM De Caeiras O nosso amigo Ed Valle Que é o diretor da ONU FM Ele tá com a coletânea Sertanejo E você falando isso aí Eu lembrei Que tem uns dois cantores aí Bem Só que por enquanto Não pode Talvez não vá nem falar o nome Vai gravar Aliás vai liberar a música Mas talvez Bom, mas é assim mesmo Tem que esperar um pouquinho Tem que esperar Tem que ter paciência Vamos cantar mais? Bora Será que agora Será que eu vou cantar agora? Vamos cantar A culpa é sua A culpa é sua Ah, então não vou cantar não Deixa cair, Janaína Vamos ver se eu não Janaína Janaína soltou errado de novo Não tem nada não Vamos se bora É ao vivo de acordo Vamos se bora No final ela também Dizer não Ela quer deixar A culpa é sua Para o final Então vamos fazer o final Nunca mais você me ver chorar Nem se o pior acontecer Mesmo que eu morra de paixão Mesmo se você me esquecer Choro nunca mais quero sentir Um carinho frio em suas mãos Se o meu coração disser que sim Vou brigar com ele Dizer não Dizer não Dizer não O amor tem que entender Que a gente tem razão Dizer não Já cansei Não quero mais brincar De solidão Já cansei Não quero mais brincar De solidão Quando o amor se entrega Quem não merece O tempo passa O coração esquece Dos momentos sem saudade Quando a ilusão O sonho ficou diferente É só paixão Que a gente sente Nunca mais felicidade Dizer não Dizer não Dizer não O amor tem que entender Que a gente tem razão Dizer não Já cansei Não quero mais brincar De solidão Quando o amor se entrega Quem não merece O tempo passa E o coração esquece Dos momentos sem saudade Quando a ilusão Quando a ilusão O sonho ficou diferente É só paixão Que a gente sente Nunca mais felicidade Dizer não Dizer não O amor tem que entender Que a gente tem razão Dizer não Dizer não Já cansei Não quero mais brincar De solidão Dizer não Dizer não O amor tem que entender Que a gente tem razão Dizer não Já cansei Não quero mais brincar De solidão Já cansei Não quero mais brincar De solidão Mais uma Janaína Agora vai Agora a culpa é sua Agora a culpa é minha Eu quase que bati o carro Pensando em você Me distrair Por que será que a gente Não se entende Se termos tudo Para ser feliz Tudo que eu quero Essa vida é você Você é uma estrela Guia minha fonte de prazer Faço tudo É boa luta Eu te quero aqui Uma garrafa de cerveja É bom pra distrair E se eu cair de pó E a culpa é toda sua Não me deixe só No mundo da lua Me leve pra casa Me amar Me amar Uma garrafa de cerveja Olha a história Olha a história Hoje quase que bati o carro Pensando em você Me distrair Por que será que a gente Não se entende Se termos tudo Para ser feliz Tudo que eu quero Nessa vida é você Você é uma estrela Guia minha fonte de prazer Faço tudo É boa luta Eu te quero aqui Uma garrafa de cerveja É bom pra distrair E se eu cair de pó A culpa é toda sua Não me deixe só No mundo da lua Me leve pra casa Me amar Me amar Uma garrafa de cerveja Uma garrafa de cerveja É bom pra distrair E se eu cair de pó A culpa é toda sua Não me deixe só No mundo da lua Me leve pra casa Me amar Me amar E se eu cair de pó Agora saiu a culpa Rapaz Agora saiu a culpa É minha Mas eu não tenho nada a ver Com isso não É isso Ninguém tá vendo a culpa É dela Não tem como mostrar Não tem Não tem Ela não quer Não quer A Janaína A culpa é da Janaína Ela tá falando que é sua É sua Ficou legal Eu tô certo Vocês não estão vendo não Mas tem a galera aqui Você tá curtindo aqui Daqui a pouco A nossa amiga Luzia de Melo E a nossa amiga Luzia Vai dar uma palavrinha aqui No programa Falar dos seus trabalhos Oi Tô chique Olha o retrato Vou tirar o retrato Vai lá Que legal né Vai pra revista de segunda-feira Não tem revista de segunda-feira Não tem Nando Campos Telefone pra contar Tem mais uma pro Nando Cantar? Tem mais uma? Telefone pra contar Quem quiser levar o Nando Campos Pra qualquer Quem quiser contratar o Nando Campos É só falar com a Bia A Bia que tá ali filmando Não aparece também não? Pode Pode aparecer Então lá Mostra a Bia Vai lá e Acertar direitinho Combina e faz o show Qualquer lugar do Brasil Ô Nando Você é de onde? Você é Paulinho? Sou de Maringá, Paraná Maringá, Paraná Maringá, Paraná Tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a imaginar Minha cidade Eu também sou de lá Eu vim muito pequeno pra Paraíba Cidade de canção Eu nasci no Paraná Aí me levaram pra... Bom, deixa quieto É uma história muito longa Então é melhor deixar quieto Vamos cantar mais? Tem mais uma? Tem Então vamos cantar? Vamos cantar Deixa cair o Jonaí Nando Campos Vamos cantar Vamos cantar Aí é bobo Quem já ganhou também perdeu Eu apostei nas nossas vidas Vivi você bem mais que eu E esta é a nossa despedida As suas malas já estão lá fora Só deixe as fotos dos nossos momentos Já que pra gente terminou agora Vou afogar meus sentimentos Por favor, vizinho Não me peça pra baixar o som Hoje bebo Hoje bebo todas pra esquecer Que ela me esqueceu Se sofre, choro de saudade Ai, eu bebo Se entre nós faltou verdade Ai, eu bebo Seu telefone toca e não toca e não ela Ai, eu bebo E se amanhã meu amor não voltar De novo eu bebo As suas malas já estão lá fora Só deixe as fotos dos nossos momentos Só deixe as fotos dos nossos momentos Já que pra gente terminou agora Vou afogar meus sentimentos Por favor, vizinho Por favor, vizinho Não me peça pra baixar o som Hoje bebo Hoje bebo todas pra esquecer Que ela me esqueceu Se sofre, choro de saudade Ai, eu bebo Se entre nós faltou verdade Ai, eu bebo Se o telefone toca e não ela Ai, eu bebo E se amanhã meu amor não voltar De novo eu bebo Se sofre, choro de saudade Ai, eu bebo Se entre nós faltou verdade Ai, eu bebo Se o telefone toca e não ela Ai, eu bebo E se amanhã meu amor não voltar De novo eu bebo De novo eu bebo Se entre nós faltou verdade Ai, eu bebo Eu não vou cantar porque eu tenho um show no final do mês Ai, senão eu... Senão eu estraga a voz Tem que descansar um pouco, né? É, hoje é dia 24, no final do mês que vem ainda tem show Senão, né? Pra não bagunçar Ô, Nando Muito obrigado aí pela participação aqui no programa Eu que agradeço você, tá? E você está convidado pra voltar No dia que o Fernando vir aqui Você vai vir junto com ele Grava aí, tá? Grava aí, Bia Daí não tem como... Isso Eu não acertei nada com ele ainda Só conversei com ele E a gente vai combinar um dia pra ele vir aqui E vai ser sucesso, tá? Tá bom? Fernando vai cantar umas músicas aí Que a galera vai gostar Cara, é bom Eu conheci o Fernando lá no Tropical Butantan No aniversário do programa do Caju e Castanha Caju e Castanha Abraço pra eles aí Eu fui lá a convite do Romero Silva, né? E eu encontrei o rapaz lá Que fez foto Pô, mas que esse cara? O cara canta muito Aí depois eu encontrei com ele no Lucas Delencar Porque é que eu fico assim toda hora, né? E sexta-feira nós nos encontramos no novo Tá bom então Muito obrigado Obrigado você, meu irmão Obrigadão de coração, tá bom? É isso aí Fernando Campos no programa O Moro Valente Show Agora vamos conversar com ela? Vamos conversar com a nossa amiga Luzia? Luzia? Qualquer um? Então vem a nossa amiga Luzia Silva Luzia Silva Vem cá Luzia Silva Divulgações Boa noite Pra quem me conhece Essa aqui é a Luzia Luzia Pia É a Luzia Silva Divulgações É... Vou falar mais uma vez Ela tá com a gente aqui Tá aqui no programa O Moro Valente Show Dentro do dia 11 de janeiro Como nós estivermos daqui a 10 anos Eu tô falando a mesma coisa, né? É... Boa noite, tudo bem? Boa noite Boa noite a todos Boa noite Nando Sampaio Foi um prazer dele estar aqui É... É... Nando Sampaio É que eu... É a culpa é minha A culpa agora é minha Nando Campos André Valente Luzia Boa noite Galega Faltou você aqui Ah, é verdade Galega Olha pra lá Boa noite Galega Boa noite Galeguinha linda Aí ela fala Boa noite Léo É bom demais É bom demais Boa noite também pro... Pode falar Esqueceu? Ah, o nosso amigo É o... É o nosso amigo lá Mike Paiva Mike Paiva Mike ou Mike? Mike Paiva Mike Paiva É Mike Paiva, né? Ele vai entender Ele vai entender Eu falei que ia dar um grande abraço pra ele Tá bom Ô Lúcia Muito obrigado aí Por ter o convite aí De você ter feito aí Pra o nosso amigo Nando Campos, né? E... Brigadão de coração Tá bom? E a Lúcia Silva Que tá com a gente aqui Mais uma vez Dentro de janeiro Toda quinta-feira Ela fica por ali, né? Sempre ficava ali Agora tá com a gente aqui No palco aqui Falando aí do seu trabalho Ah, se eu te perguntar Você já arrumou alguma encrenca Aquelas fotos que você divulga aí? Porque eu já arrumei uma encrenca uma vez E umas três pessoas Já pediu pra mim tirar do Face, né? Porque eu postei a foto E a pessoa não gostou e tal Já aconteceu com você Da pessoa ligar Ou falar Ô Lúcia, aquela foto Você postou Eu não quero que poste Tira Não precisa falar o nome Já aconteceu ou não? Não, ainda não Graças a Deus ainda não Tudo que eu posto Tá bem postado Tá bom, então Tá bom Tá bom, obrigado Tá bom, então Agora vamos falar com ela A Luzia de Melo Ela que tem uma risadona Da Fafá de Belém Mas diz o Léo Poeta Que a Fafá rir pra dentro E a Luzia rir pra fora Não sei o que ele quer dizer com isso Mas é isso mesmo Vem pra cá Luzia de Melo No programa O Mundo Valentejou Boa noite Boa noite, Valentim Tudo bom? Tudo bom Como é que é a Luzia de Melo Lá na CDK? No domingo Às 14 horas É todos os domingos A partir das 14 horas Às 16 horas O programa Luzia de Melo E convidados Luzia de Melo E convidados Como é que é a chamadinha lá Luzia de Melo? Alô, galerinha Está no ar o programa Luzia de Melo E convidados É Luzia Luzia, tem alguma novidade aí Para os próximos dias Domingo que vem Ah, dia 10 nós estamos lá Todo mundo Tem mais 10 pessoas Dia 10 está o Valentim de Souza Não conheço Dia 10 está o Valentim de Souza Valmi Prata E Rico Navarro Vou convidar eles para vir aqui depois Tá bom então Tá bom Só é falar comigo ou com a Luzia E a gente a gente direitinho Vou passar o contato Isso, passa o contato Que nós a gente feita bem direitinho E o Turma da Raça também, né? Ah, Turma da Raça Isso mesmo Eles prometerem É, eles prometerem Estão devendo A Turma da Raça, né? É, eles prometerem Pode falar o nascimento deles? Pode Turma da Raça Que é o... Ex-integrante do Raça Negra Do Raça Negra Então, eles prometerem Então, promessa é a dívida, tá? Promessa é a dívida Então, tá bom Passa o contato aí Se quiser passar É só ligar no 011-985-657653 E também estou em duas rádios a mais, né, Valentim? Na Rádio Nova Guarani, Caxias do Sul E na Web Rádio Alvorada, USA, Estados Unidos Tá vendo, André? Poderosa, viu? E também divulgações, Luzia de Mela Dos artistas, né? É isso aí Tá bom então Muito obrigado Olha quem está cantando Olha o poeta Olha Ah, é, aquele tratante, né? Olha, olha Olha ali, olha Eu não sei, Luzia Quinta-feira das coras da perna Obrigado, Luzia Um cheiro Obrigado, Valentim Sucesso Obrigado, obrigado pela sua participação aqui no programa Um bom Valentim Show Eu vou pegar o microfone com essa mão Eu vou pegar o microfone com essa mão porque eu fico toda hora assim É, vamos receber ele Eu vou parar aqui, né? Cantando pra lá e pra cá Isso, parar, né? Vamos, vamos cantar de novo o nosso amigo André Valente Fechar? Não? Mais duas? Aê, hoje tá recheado, viu? Tá recheado e eu vou me dar cantando Agora André Valente no programa Humor Valente Show Ó, eu tô dançando com a tela só Espera um pouquinho, Janaína Se os caminhoneiros não chegarem com as comidas, acontece o quê? Rapaz Aí eu bebo Se quinta-feira, Valentim, se o Léo Poeta não vim Aí eu bebo Nando Campos Ah, Nando Campos É, ué Aí eu bebo É, o diretor da Ronda FM de Caeiras me passou uma mensagem que amanhã eu não precisa nem ir lá Porque, não, mas eu vou de três, não, mas até o três você tem que ir de perua, né? Aí eu vou dormir até mais tarde Barroncheira aí, ó Toda sexta-feira, das seis às oito da manhã Estou lá na cidade de Caeiras com o programa Solbrega Das seis às oito da manhã, tá? A gente faz uma feijoada, mistura tudo Rapaz, o Nando Campos falou assim que ele gravou a música, é uma versão do Rapa Eu também não conheço o Rapa Mas tem uma coisa Só sei dizer que quando eu vou no Braz E vem a polícia com as câmbias e o pessoal grita O Rapa! Todo mundo sai correndo, cara E hoje estamos livres pra viver Peraí, 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 vamos consertar Vamos cantar É melhor cantar? É melhor cantar, né? Vamos cantar Eu já ia falar um negócio, mas não vai dar certo, vai ter problema depois Tá gravando aqui, Nando? Tá gravando? Um cheiro Valeu Um cheiro aí Um abraço aí pra todos os paraibanos, né? Que moram aqui em São Paulo Mas tem um grupo Rapa também Rapa também Todos os paraibanos O que é que vocês estão falando, gente? É Rapa Tá na mesa É isso mesmo Bora cantar É desse jeito mesmo Um cheiro aí pra todos os paraibanos aí Que estão aqui em São Paulo E por esse Brasil afora E também pra todos os paraibanos aí Lá na cidade de Manaíra, na Paraíba Viu? Um cheiro no coração de vocês E todos os amigos aí da cidade de Serra Tagada Pera, Nabucco Santa Cruz da Baixa Verde Triunfo Vamos cantar, vamos Vamos, vamos cantar Olha o Rapa Deixa cair Janaína Não, Rapa não, hein? Perdoe-me, mas essa noite Eu não vou Eu não preciso de migalhas Migalhas de amor Você não ama Só que a cama Pensa que me engana E a vida A vida vai E eu fico Não quer se comprometer Só pensa no prazer Só pensa em você E eu Não quero mais Saber disso Mesmo que insisti Nunca mais vai frequentar O apartamento 15 O trouxa que você imaginava Ele não existe Ele sobrevive Sem você Mesmo que insisti Em depois querer a minha amizade Infelizmente você sabe que a pura verdade A pura verdade Ah, é que agora é tarde Perdoe-me, mas essa noite Eu não vou Eu não preciso de migalhas Migalhas de amor Você não ama Só que a cama Pensa que me engana E a vida A vida vai E eu fico Não quer se comprometer Só pensa no prazer Só pensa em você E eu Não quero mais Saber disso Mesmo que insisti Nunca mais vai frequentar Nunca mais vai frequentar O apartamento 15 O trouxa que você imaginava Ele não existe Ele sobrevive Sem você Mesmo que insisti Em depois querer a minha amizade Infelizmente você sabe que a pura verdade A pura verdade Ah, é que agora é tarde Perdoe-me, mas essa noite Eu não vou Eu não preciso de migalhas Migalhas de amor Eu não preciso de migalhas É ABBA É ABBA O ABC ele estendeu um pouco Mas tá bom, tá Tudo junto e misturado Porque A e R faz parte do ABC Entendeu não Tudo junto e misturado Eu entendi RAPA, você acredita? Não, mas tá bom O André Valente Sim, senhor Telefone pra contato já passou E o show, como é que tá? Não passa ainda não Então passa agora Pra levar o André Valente Até pra Goiás Tem que falar com quem? Faz o que? Fala Fala comigo mesmo Fala com você mesmo? É 011-9534-42-963 9534? Só lembrando que daqui uns 2, 3 meses Já não vai ser mais André Valente Ah, você já pode falar? É, posso falar sim Ah, então fala Esse cara também tá por aqui Tem 2 meses que esse cara tá aguardando esse negócio? Sim, o novo projeto da gente aí Vai ser André Valente PH A gente já gravou essas músicas que tem aqui Já tá com a voz do PH PH está em Goiânia Toda vez que esse cara vinha aqui Eu vinha aqui pra me falar Mas eu deixava, né? O PH está em Goiânia A partir de agosto por aí Já vai tá aqui Em São Paulo E eu vou ter E eu quero ter oportunidade Se você me der a oportunidade De tá vindo aqui com o PH Com certeza Vai vir sim Com certeza O PH é um mínimo Gente boa demais da conta Gente boa Você comentou É, esforçado Veio pra somar com o André Valente Veio pra somar Você sabe que a água sem PH não é nada, né? É, eu vi a... Eu vi um vídeo lá que você Me mandou, né? Vocês cantando Então, sucesso com certeza Deus quiser Deus primeiramente, né? Porque sozinho Estamos com o nosso empresário agora também Empresário novo, graças a Deus E vamos que vamos Vamos que vamos A partir de agosto Um abraço, Márcio O nosso empresário, Márcio Abençoe a sua vida O negócio tá chique, hein? Tá bom o negócio Graças a Deus, né, André? Graças a Deus Empresário de André Valente e PH Toda vez que eu vim aqui Eu queria falar Tem uns dois meses Que eu tava querendo falar Da parceria do cabra aqui Mas aí quando chegar aqui Não, não vou fazer isso Mas até que eu comecei a falar, né? Mas já pode falar Então, graças a Deus A partir de agosto Dupla André Valente e PH E PH André Valente e PH E vou te falar uma coisa Tem música nova Tem música nova? Toma desgrama Eita Toma o quê? Toma desgrama Ai, Maria O nome da música é Toma Desgrama Não vou cantar aqui Porque é surpresa Surpresa Mês de agosto Toma desgrama Toma desgrama Mês de agosto Eu vou ficar fora de São Paulo Umas duas semanas Mas o programa vai ficar Com certeza vai ter uma amiga aí Que vai apresentar E se eu não tiver aqui Você vai estar aqui com certeza Com certeza Lançando aí o trabalho Trazendo aí o nosso amigo aí Diretamente de Goiânia Tá bom Tem mais alguma coisa? Tem mais uma? Aí fecha? Fecha Fecha com isso? É? Então eu vou sair Depois vem todo mundo dançar, né? Simbora então Cantar mais uma nesse trem, sou Essa aqui? Então eu vou despedir aqui Aí depois eu volto pra dançar, né? Tá bom então Amanhã não estou na cidade Não, não sei Vou pensar direitinho Conforme seja amanhã Seis horas Se tiver trem, né? O trem eu acho que não Não funciona a gasolina não Nem a óleo, né? O trem vai funcionar mal, né? Então amigo Estamos chegando mais ao final De um programa Um bom valente show Aqui pela tvsinec.com.br Toda quinta-feira, viu? Das 18h às 19h Eu tô aqui com essa cara Homem de bolacha Olha que cara grande Vou ter que cortar o cabelo Lembra, amigo? Tem espaço pra todo mundo Vamos respeitar a todos Pra todos poderem te respeitar E vamos entrar pela porta da frente Porque na hora de sair É melhor, né? Entrar pela porta do fundo Vai sair por onde? Pular o muro? Se tiver caco de vidro Aí lascou, né? Deixa cair, Janaína Até quinta-feira Só não sei por que você falou Em cortar o cabelo Se eu não visse o cabelo ainda Segura Tá bebendo, fumando cigarro Tá enlouquecendo Tá toda iludida Tá fazendo besteira demais Tá brincando com a vida Quem tá querendo chamar atenção Me provocar Essas suas atitudes não vão adiantar Tá perdendo a noção E eu vou te dizer O seu desprezo tem preço E você vai ver Alívio passageiro Não resolve nada Quero ver depois que acabar sua noitada Vai parar no posto pra tomar a saideira Vai me ligar correndo pra dizer que fez besteira Alívio passageiro Não resolve nada Quero ver depois que acabar sua noitada Vai parar no posto pra tomar a saideira Vai me ligar correndo pra dizer que fez besteira Tá bebendo, fumando cigarro Tá enlouquecendo Tá todo iludida Tá fazendo besteira demais Tá brincando com a vida Quem tá querendo chamar atenção Me provocar Essas suas atitudes não vão adiantar Tá perdendo a noção Eu vou te dizer Que o seu desprezo tem preço E você vai ver Alívio passageiro Não resolve nada Quero ver depois que acabar sua noitada Vai parar no posto pra tomar a saideira Vai me ligar correndo pra dizer que fez besteira Alívio passageiro Não resolve nada Quero ver depois que acabar sua noitada Vai parar no posto pra tomar a saideira Vai me ligar correndo pra dizer que fez besteira Alívio passageiro Alívio passageiro Não resolve nada Quero ver depois que acabar sua noitada Vai parar no posto pra tomar a saideira Vai me ligar correndo pra dizer que fez besteira Chegou 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 Até quinta-feira Fui pra Carapicuíba Ai, oi Amém.